Já de volta do nosso comercial, então vamos bater um papo com Diogo Borsato Peron, ele que é psicomotricista e vamos saber o que é isso do Instituto Evolua, né? Instituto Evolua. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamires, graças a Deus e você? Bem, um prazer muito grande poder ter você hoje aqui no nosso estúdio, no programa da Tamires. Prazer é meu. Pra falar um pouquinho do seu trabalho, né? Lembro da Malu que veio aqui no programa, que falou que foi um programa lindo, maravilhoso, a qualquer momento nós vamos repassar ele pra vocês todos, porque como esse programa, aquela entrevista foi tão compartilhada e tão amada, né? E eu gostei muito de saber também que através daquela entrevista ela foi convidada pra dar palestra em vários lugares, pra falar de toda a situação. Isso que é o gostoso. Eu fico tão feliz quando isso acontece, porque assim as pessoas ficam sabendo o que tem na nossa cidade, né? Então, hoje nós estamos aqui com o Diogo também, que é a mesma situação. Meu amigo, o que é o Instituto Evolua? Vamos começar por ele. Vamos lá. O Evolua é um sonho que ainda tá engatinhando. Nós estamos há pouco tempo, dia 11 e agora de janeiro nós fizemos apenas dois anos. E ele veio graças à pandemia. Graças à pandemia eu falo que a gente sempre tem que tirar as coisas boas das dificuldades, né? E aí a pandemia veio, eu sempre trabalhei com futsal. E a pandemia veio, minha escolinha ficou fechada, porque não podia ter o contato, né? Aglomeração. E aí eu tinha acabado de voltar de Porto Alegre, onde eu fui fazer um curso sobre autismo. De tanto uma colega me chamava, não Diogo, vamos entrar nessa área e eu fui fazer esse curso. curso. E eu cheguei numa terça-feira em Umarama, na sexta-feira fechou tudo com a questão do Covid, né? Da pandemia. E aí depois disso, na época eu tinha dois filhos, hoje eu tenho três. Na época eu fiquei meio apavorado, com dois filhos a gente precisar procurar alguma outra coisa pra fazer, né? E aí eu tenho a Úrsula, que é uma mãe de uma criança especial e que ele era meu avô na escolinha de futsal. E eu falei, Úrsula, posso iniciar um trabalho de atividade motora com o Gustavo? Ela falou, Diogo do céu, o que que é isso? Falei, não, é uma atividade que como o Gustavo tropeçava muito. Dentro do futsal, nós vimos que ajudou muito ele. Então vamos trabalhar um pouquinho individualizado, como se fosse um personal. Falei, tá bom, vamos ver como que vai ser, mas quanto você vai me cobrar? Falei, ó, a princípio você divulga o meu trabalho. E ela começou a divulgar e nós somos muito de Deus, assim, a gente acredita que nada é por acaso, né? E aí toda vez que eu ia pra um atendimento eu falava, Deus, tá nas suas mãos, que seja feito a sua vontade. Se o senhor me colocou aqui é porque era pra eu estar. E aí foi aparecendo mais crianças, mais crianças, mais atendimentos e já não tava dando conta mais de atender um aqui, correr pra casa de outro, correr pra casa de outro. E você atendia no domicílio? Atendia domicílio na pandemia. Ia com máscara, com capa, com um monte de tudo que era exigido, né? E aí eu lembro que eu fui até Maringá, conheci um instituto lá, que é o Instituto Ima, um lugar fantástico. E aí a minha esposa falou, ó, tá na hora de a gente pensar em abrir algo porque não tem mais espaço pra você ficar indo de um lado pro outro. E meu pai sempre foi meu incentivador, falou, então vamos lá, eu ajudo você a montar. E aí foi nascendo Evolua. Ele começou aqui na Rua Santa Catarina, que pertinho da gente. Por isso o nome Evolua? O Evolua foi porque ele foi evoluindo gradativamente e é aquilo que a gente vê dentro das crianças. A gente vê que a cada dia que a gente... Mas estão evoluindo. Eles evoluem, a gente vê como que vale a pena isso. É gratificante demais. E aí, dois anos atrás, Evolua começou com a sua sede, hoje nós estamos lá na Avenida Brasil, um espaço maior, graças a Deus. Que lugar, Andereza? Nós estamos ali próximo ao Bosque Virapuru, onde antigamente tinha aquele ralph de skate, a pracinha, ao lado da Academia Treiner. Estamos ali. Do lado entre nós, eu estou entre a Treiner e o Instituto Pequeno Planeta. E você hoje também cuida do filhinho da Malu. Isso, atendeu o filho da Malu, que tem a paralisia cerebral. Um beijão, Malu, que Deus abençoe você, viu? O que é a psicomotricidade? Então, a psicomotricidade é uma palavra que se a gente separar ela, psicológico, vem da parte psicológica, comportamental, sentimentos, que a gente vai estar trabalhando com a criança. Psicomotor? Isso. O covem de cognição, aprendizado. O motriz de motor. E o cidade de idade. Então, se a gente parar para ver que dentro da psicomotricidade, nós temos três pilares. O afeto, o intelecto e o movimento. Então, quando nós colocamos o movimento aliado ao afeto, que automaticamente a criança tem que estar ali pensando no que ela vai executar, é algo que a evolução vem muito rápida. Porque o movimento a gente tem desde o nascimento. Então, a gente não consegue hoje praticamente fazer nada sem o movimento. Então, a gente coloca essa psicomotricidade aliada à parte cognitiva, as emoções, as frustrações que a criança vai ter. E o afeto, né? Que sem afeto a gente não consegue nada. É verdade, amor, carinho, atenção. É tudo o que eles querem, né? E qual a importância dela com as crianças com transtornos do neurodesenvolvimento? Então, isso tudo que você falou faz parte. Faz. Porque, por exemplo, assim, nós sabemos que os estudos mostram que a maioria das crianças que tem algum transtorno, autismo, TOD, TDAH, afeta a condição motora. E quando nós damos esse estímulo motor para ela, automaticamente nós já estimulamos as diversas outras áreas do cérebro. Então, até brinco com os pais quando os pais chegam lá. Nós temos no cérebro a parte pré-motora, né? Que faz o nosso planejamento motor. Então, tudo aquilo que nós visualizamos ou ouvimos, o nosso cérebro planeja, manda informação para a motora, que manda o estímulo para o nosso corpo se movimentar. E até eu brinco com os pais, nós profissionais de movimento, né? Da educação física. Eu sempre dou o exemplo assim. Imagina a escola, todo mundo fazendo prova, e o professor de educação física passando pela escola. Que sai aquele barulheiro, aquela gritaria. Todo mundo sai para ver. E muitas vezes vai no embalo para ver o que está acontecendo. E é como se fosse a área motor. Então, quando o nosso cérebro manda o estímulo motor, todas as outras áreas, fala, aprendizado, todas essas áreas vêm ao embalo dela. Então, quando a gente trabalha com crianças, tem transtorno de algum autismo, TDAH, autódio, tem essa dificuldade cognitiva, a dificuldade na fala, a dificuldade motora. Então, nós dando esse estímulo motor, consequentemente, nós ajudamos nas outras áreas também. Então, por exemplo, a gente tem criança que tem dificuldade com a frustração. E ele está fazendo um desenvolvimento, um trabalho motor, que ele vai se frustrar. Mas nós, eu sempre falo para os pais assim, nós vamos buscar muita persistência da criança. e não a perfeição. Então, ele errou. Que é um todo para conseguir um bom resultado. Ele errou, não tem problema. Vamos lá, vamos tentando de novo. Vamos lá. Quantas vezes for preciso, a gente vai estar repetindo ali com a criança para que ele consiga aquele objetivo proposto para aquela atividade. Consequentemente, a gente vê aquela alegria dele. Sempre persistência, jamais desistência. Isso mesmo. É esse o nosso carro-chefe. Sempre trabalhar com a persistência. Agora, você faz a tua parte, mas o pai tem a lição de casa também. É. Eu sempre falo para os pais assim, os pais que vão lá no Evolua, que já conhecem, sabem que o nosso espaço é um espaço aberto. Então, os pais podem entrar, acompanhar a sessão do lado. Tem pais que às vezes até entram e a gente coloca o pai para fazer a sessão junto com a criança. Para poder entender um pouco o tratamento do filho. Com certeza, porque assim, lá comigo a criança vai ficar 45 minutos, dependendo 90, uma vez, duas vezes por semana. O resto é a família. Então, se a família entende qual que é o plano que nós estamos trabalhando com a criança, e aí ela nos ajuda em casa, brinca com o filho, faz aquele plano que a gente está fazendo dentro das condições que ela tem em casa, o resultado é outro. Porque senão a gente fica naquela assim, ela vai voltar, vai uma vez por semana. Às vezes a criança mora em outra cidade. Vem uma vez por semana. Até demorar os sete dias para ela retornar, é um processo mais demorado. Então, se a família ajuda a gente fazendo as atividades em casa, a evolução é bem mais rápida. Agora, você trata de várias situações, não é só do autismo? Não. Você trata de quais são mais? Lá nós temos um síndrome de Down, Temos dois, três com paralisia cerebral, APC, autistas, TOD, TDAH, transtorno global do desenvolvimento e transtorno de linguagem, que é atrás da fala. Qual que é o mais delicado? Todos são? Todos são, todos são gratificantes e tudo depende da maneira que a gente vai abordar. Depende do que você faz, depende da continuação dos pais em casa com a criança, a dedicação, porque precisa de muita dedicação. Muita dedicação. A gente sempre, até aqui na Santa Catarina, a gente tinha uma frase que a gente usava muito, que coisas pequenas se tornam grandes quando é feita com amor. Então, independente da dificuldade que a criança tem, se às vezes é só uma dificuldade de fala, ou é uma criança que mora em apartamento e o pai quer que coloque lá para aprender a questão de coordenação motora. Independente do transtorno que tem, a gente tem que dar o máximo da gente, com o máximo de amor possível para ter aquela recuperação e a evolução da criança. Agora, todo esse trabalho que você faz com as crianças, com os pais, isso tem que ser contínuo? Contínuo. Nós lá somos uma equipe, eu não trabalho sozinho. Nós temos a equipe Evolua. Então, é um trabalho contínuo, como você mencionou, né? É lá a nossa equipe fazendo esse trabalho com a criança, é a família nos ajudando em casa e a escola, né? A escola também tem um papel muito importante, fundamental. É o importante aos pais fazer a tarefinha de casa e bem feitinho, né? É, a gente vê que... A gente entende ali que, por exemplo, assim, os pais têm aquela correria do dia a dia, né? A gente sabe, a gente entende, nós também somos pais. Mas hoje, né, parece que as coisas ficaram um pouco mais difíceis, então, daí é pai e mãe trabalhando fora. É, a gente entende que é um pouco mais complicado, mas aquele pai que consegue ajudar, a gente tem esse feedback dos pais, ah, eu fiz essa atividade um pouquinho diferente, porque eu não tinha tal coisa, e a gente vai sempre dando variedades para os pais. Não, pai, aqui a gente trabalha com isso, mas em casa você pode trabalhar com isso, com isso, com isso, e dar várias outras formas para ele também poder estar fazendo em casa. Agora, essas brincadeiras, essas tarefas, né, de casa, é mais na escrita ou é mais brinquedos? Pecinhas, essas coisas todas? O nosso, assim, ó, eu sempre falo, a gente bate muito na escola, né, a escola sempre pega a questão da motricidade fina, que é a coordenação motora fina. E eu sempre falo para os pais, os pais chegam com essa angústia lá para a gente, ah, está com a dificuldade na escrita, em pegar. Eu falo assim, ó, não existe como a gente trabalhar a motricidade fina, que nós chamamos de micromotricidade, sem antes ter a macro. até eu uso muito exemplo assim, ó, é como se aqui fosse uma ponte. Eu não consigo chegar do outro lado da estrada sem passar por essa ponte que está no rio. Então, primeiro, eu tenho que fortalecer meus braços, fortalecer meu tronco, para daí eu conseguir trabalhar. Então, muitas vezes a gente pensa assim, ah, eu só vou lá pegar com o prendedor para trabalhar a motricidade fina. Se eu não tiver o meu amplo, né, a nossa motricidade ampla, a macromotricidade bem trabalhada, eu vou ficar batendo, 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 e fica mais difícil. Então, é essa que a gente bate muito na tecla. A importância da área motora em todos os aspectos. É isso aí. Eu vou para o comercial e eu volto já já para continuar esse nosso bate-papo com o Diogo Borsato Peron. do Instituto Evolua. Volto já. Abra uma poupança. Poupe, poupe a festa. São milhões em prêmios. Entra nessa festa. E leve com você. Seu sonho mais louco. Concorra milhões. Lindos no seu bolso. Promoção poupança premiada Cicred. Traga a sua poupança para o Cicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro. Já de volta do nosso comercial, você que está chegando em casa agora, você quer saber o que está acontecendo por aqui? Então, hoje nós estamos conversando com o Diogo Borsato Peron do Instituto Evolua. Psicomotricista. A palavra é desse tamanho. Mas a gente chega lá. Bom, vamos continuar nosso bate-papo. O que é a diminuição das telas? Nós estamos vendo que a sociedade hoje é muito corrida, né? E às vezes os pais, naquela correria do dia a dia, acabam deixando muita criança na frente de tela. De celular, de tablet, de videogame, de TV. E a gente tenta bater muito lá na tecla. E no tratamento não acrescenta. Não. A gente bate muito na tecla com os pais essa questão. A gente precisa colocar as crianças para brincar. Sentar no chão, pegar um carrinho, pegar um dinossauro, pegar uma boneca, pegar um hominho. E fazer com que elas trabalhem a criatividade. Porque se a gente parar para pensar assim, a tela hoje. Se for ficar jogando, fica jogando aqui. Uma postura totalmente inadequada. Aquilo como acho que a Malu, que passou por aqui, que é da área da fisioterapia, ajuda muito, né? Então a gente vê que a criança fica muito assim. Tablet também. TV fica largada no sofá. Então toda essa questão não prejudica só a parte do cérebro, né? A gente vê que o excesso de tela se prejudica no contexto geral da criança. A gente fala lá que a gente sempre tem que analisar a criança como um todo. Não só por fragmentos. Então muitas vezes assim, a criança está irritada porque ficou muito tempo na tela e o pai, para chegar na terapia, tirou da tela. Vai gerando uma certa dependência da tela, né? que ela quer ficar ali o tempo inteiro. Infelizmente isso é prejudicial. E vira um vício. E vira um vício. A criança fica preguiçosa daí. Então a gente bate muito na tecla com os pais. Só diminui a tela, deixa para brincar, coloca no chão, vai jogar bola, vamos andar de bicicleta. Tem uns quebra-cabeça tão baratinhos também nas lojas, né? Aí às vezes o pai chega, mas ele ainda não pedala. Então vamos lá, vamos ajudar, ensinar, a gente dá as dicas bem simplesinhas. Esses dias até um pai falou assim, meu Deus, é tão simples a dica que em duas sentadas na bicicleta o menininho começou a pedalar da forma que a gente deu a dica. Então isso é gostoso. E aí começa a colocar, viu, é mais gostoso você tirar um tempo de qualidade para o seu filho, você saiu da tela e ele também saiu da tela. Verdade. Antigamente era tudo diferente. Muitas vezes as pessoas colocam os vídeos, né, as crianças jogando bolinha de gude, brincando com carrinho de madeira, montando os carrinhos de madeira, era tudo diferente. Até ontem chegando em casa, eu comentando com os meus filhos, olha filho, na época do papai e da mamãe, 11 horas da noite, a gente podia estar jogando bola na rua que não tinha perigo agora. Hoje é perigo nenhum. Hoje? Ah, hoje é tudo diferente. Psicomotricidade aliada a outras áreas. É como eu comentei agora há pouco, né, a questão da psicomotricidade é um gênero em todo, né. Então toda vez que a gente tem relatos de paz, que a partir do momento que começou o estímulo motor, diminuiu a intensidade das sessões de fono, porque nós trabalhamos muito com todas as áreas. Lógico que eu não entro na área da fono, não entro na área da psicopedagoga. Cada um na sua área. Cada um na sua área, mas a gente é muito aberto a essa parceria. Então, por exemplo, a criança vai lá, quem são os profissionais que atendem a ela? Ah, fulano, fulano. A gente tenta entrar em contato com esses profissionais, o que você está trabalhando que eu posso ajudar. Eu acho que esse trabalho multidisciplinar visando a evolução da criança é o que importa. Então, por exemplo, a gente está lá, a criança tem que erguer um cone com o pé. A gente está trabalhando a parte motora. Só que daí, que cor que é essa? Já é uma criança que já tem um desenvolvimento legal. Ah, esse é o azul. Então, azul. Começa com a letra A. Vamos pensar em mais palavrinhas com a letra A. Então, de uma certa forma, o objetivo é a área motora. Mas a gente está contribuindo com a fono, com a parte da cognição, do aprendizado, criando um repertório de palavras, um repertório motor. É um grupo que trabalha com uma criança. É como eu falei assim, eu não posso pensar na criança só no aspecto motor. Eu tenho que pensar nela no global, no geral. Ele é um ser humano que está ali, ele não é só uma parte, não é só um fragmento, ele é o total. Agora, também pode acontecer dos pais desanimar e não ajudar mais o filho em casa também? Pode. Até, pode assim, não deveria, né? Não deveria, mas acho que acontece. Até nós pegamos um caso, há um tempo atrás, que o pai já tinha desanimado. É um autista nível 3 de suporte, bem comprometido. E aí o pai falou, já não sei mais o que eu faço, a gente já desanimou, não sabemos. E a gente foi batendo na terra. Pai, se você desistir do seu filho, quem vai acreditar? Ah, mas às vezes a gente está tão cansado, eu peço para ele pegar um biscoito e trazer ao sofá, ele não traz. Você já apresentou o biscoito? Olha, esse é um biscoito. Pega. Vamos levar até o sofá? Olha, sofá. Porque você tem que começar do zero. Tem que ir fazendo do zero. É o que todo mundo fala, né? O trabalho é de formiguinho, é o devagarzinho. E hoje a gente vê que o pai chega lá com aquela alegria, que o pai comenta uma coisa com a criança, a criança já entendeu o que ele quer. E às vezes é assim, a gente tem muita liberdade. Eu, como da área do movimento, eu brinco muito com os pais. E eu falo, olha, graças a Deus você não desistiu do seu filho. Hoje o seu sorriso é outro. Então a gente vê que é difícil. Eu imagino que deva ser. Que a gente conversa com os pais na recepção, mas a gente tenta sempre e fala para os pais que lá não evoluiu é lugar de sorriso. Então às vezes o pai chega lá cabisbaixo, triste. Às vezes a gente precisa dar aquele gás ali para o pai também, dar aquela motivada. A gente vê que a criança está evoluindo. Vem aqui para você ver o que ele está fazendo que antes não fazia. Aí o pai já sai de lá com um semblante totalmente diferente. Então não pode desanimar. É persistência. Agora, esse tratamento, as crianças vão diariamente para o instituto ou é uma, duas, três vezes por semana? Ali é assim, nós temos fases lá dentro. Então, por exemplo, o primeiro contato que a gente chama é a anamnese. É o conversar com os pais para entender desde a gestação se é uma criança prematura, se não é, como é que foi esse período da gestação. Porque tudo conta. tudo influencia. Passado essa fase da anamnese, eu vou conhecer a criança, que é a minha avaliação. Nós temos dentro da área motora diversos protocolos de avaliação. Mas eu tenho muito naquela assim, a criança, ela não é um robozinho que ela vai fazer aquilo que está ali. E aí nós, a equipe, montamos, baseado em outros protocolos, montamos um protocolo nosso, onde eu falo que a gente tem que fazer a vida daquela criança ser funcional. Pai e mãe não é eterno. Então, eu tenho que dar funcionalidade para aquela criança. Então, movimentos do dia a dia, que ele vai usar na educação física, que ele vai usar em casa, que ele vai usar para ajudar a mãe a carregar uma sacola do mercado. Então, esse protocolo de avaliação que nós fazemos lá com essa criança, nós vamos avaliando quais são as dificuldades que ela tem. Então, a gente observa para daí planejar e para chegar à intervenção. Aí varia muito assim, de acordo com a dificuldade da criança. Hoje, na Evolua, eu tenho crianças que vai uma vez por semana, eu tenho crianças que vão duas e tem crianças que vão três. Já tive criança de todos os dias. Hoje, a gente conseguiu diminuir e inserindo em outras terapias também, porque é muito assim, é o ideal e o real, né? A gente sabe que, se parar para ver, o importante era todos os dias, porque é atividade física. porém, a gente sabe que as crianças têm outras terapias para fazer, então, eu sempre recomendo. Não é só ali no instituto. Não é só ali. E que ele precisa da comportamental, precisa de todas as outras áreas, né? Então, eu sempre oriento para os pais, assim, ó, o possível, pelo menos duas vezes na semana. Não dá, uma me ajuda, desde que você der a continuidade em casa. aí entra a questão do papel da família junto. Verdade. A gente vê pelo apresentador, Mion, né? Ele tem um filho. Tem. O trabalho que eles têm, a dedicação que eles têm. É dedicação 100%. E daí vai, tem também aquele outro porém que vai para o colégio, sofre bullying e assim por diante. E igual a gente estava comentando. Não só na escola, mas em qualquer lugar, num parquinho, num restaurante, uma lanchonete. E agora nós estamos lá na Evolua criando um protocolo para enviar para os professores de educação física para que não, para que essas crianças parem de sofrer o bullying na escola. Porque muitas vezes ah, não faz atividade física, não joga, porque ah, não sabe jogar, esse aí é ruim, ninguém escolhe ele. Então nós vamos estar enviando para os profissionais de educação física das escolas um questionário para a gente entender como que o nosso aluno que vai lá na Evolua está dentro da educação física. Quais são as principais dificuldades que ele está apresentando na escola para dar em cima dessa dificuldade nós podermos inserir lá no plano de terapia dele para que ele possa retornar à escola sem aquele medo de interagir com outra criança, de jogar um basquete, jogar um vôlei. E essas crianças do Instituto são crianças bem sentimentais ou não? eles são sensíveis, delicados? Tem de todos os jeitos. Tem. Tem uns que sentem mais? Tem. Tem criança que chega lá, já chega sorrindo, tem criança que chega chorando e vai embora sorrindo. Então assim, tem dos dois jeitos. Alguns são bem sentimentais, já outros... Absorvem mais para ele. Absorvem mais, isso. Já outros que... Que absorvem mais, sofrem mais também, né? Infelizmente é. Bom, minha última pergunta, coordenação motora fina. O que é a coordenação motora fina, Diogo? Que é a micromotricidade ali, né? Que nós comentamos agora há um pouco. As escolas batem muito isso, né? Ah, não está pegando no lápis, não está segurando direito, não está cortando... Pegando na tesoura. Então, muitas vezes bate muito assim, ah, a importância da micromotricidade, da motricidade fina. Abrir uma garrafa, brincar com massinha de modelar, pintar, fazer o contorno. E aí eu volto a falar, se a gente não tiver a macromotricidade, né? Uma coordenação motora global ampla, braço fortalecido, tronco fortalecido, a micromotricidade a gente vai demorar muito mais para alcançar. Porque senão a criança vai abrir uma tampinha e ele está aqui assim, vai escrever e deita na carteira. Então, a gente precisa que ela tenha uma postura, bracinho firme, para ele conseguir fazer o movimento da escrita, né? Que é a grafomotricidade. Então, essa parte da micromotricidade, da motricidade fina, depende muito da motricidade ampla, que é a global que a gente chama. Todas essas crianças, elas frequentam a escolinha ou não? Nem todas. Eu atendo crianças lá, que vão na APAI. Tem crianças que ainda não tem idade escolar, algumas estão iniciando agora. São mesmo os chamais da APAI. O DAL que eu atendo não vai para a escola, não vai para a APAI. Não? Ele vai para a escola regular. Ai, que bom. É uma figura, é uma figura. Imagina. Só que assim, nós atendemos crianças desde um ano e oito meses, que foi o que nós tivemos, e a minha mais velha, que hoje eu atendo, é uma de 43 anos. que ela tem uma... Não, não. É todas as idades. Todas as idades. Apresentou algum transtorno do desenvolvimento, tem alguma dificuldade motora, a gente está atendendo. Essa mesma de 43 anos, ela é uma... Ela tem uma doença muito rara, chama síndrome de moia-moia. É típica da cultura japonesa. E aí, é como se o cérebro desse vários AVCs no decorrer da vida dela, e vai afetando o desenvolvimento motor. Então, a gente vem trabalhando essa parte motora nela, aos 43 anos, para que ela tenha esse... Prolongamento da vida dela com qualidade de vida. Agora, ela com 43 anos, está fazendo tratamento contigo no Instituto, mas ela já vinha em tratamento ou não? Ela ficou até os 12 anos no Japão fazendo esse tratamento. Hoje, ela vem na APAI. Aí, há pouco tempo que ela ingressou. Deve ter uns três meses que ela ingressou e não evolua. E é gostoso a gente ver essa evolução. Ela não tinha esse fechamento de mãos. Hoje, a gente fica falando para ela fazer. Hoje, ela já está até alternando as mãos. o abrir, fechar, pegar algum objeto que antes ela tinha dificuldade. Olha só! É muito gratificante. Eu imagino. Maravilhoso. Com certeza. Mas gratificante, maravilhoso também de ver você fazendo esse trabalho. Isso é gratificante para a gente, para a gente saber que temos um instituto como a Fisio Kids, né? Como a Fisio Kids. A Fisio Kids foi pioneira, né? Pois é. Então, eu fico muito feliz em saber que nós temos isso. E as mães que têm filhos especiais ficam felizes também. Com certeza. Agora, vamos deixar endereço, tá? Vamos deixar um número de telefone se você tiver. Sim. Que às vezes tem mães aí, os pais assistindo a gente e ficam felizes em saber que temos um instituto. O Instituto Evolua aqui na nossa cidade que pode estar atendendo o seu filho, né? A sua filha, enfim. Nós estamos localizados ali na Avenida Brasil, né? Avenida dos Bancos. Subindo no sentido ao Bosque Irapuru. Finalzinho, antes de chegar naquela pracinha onde tinha o Ralph de skate, nós estamos ali. Ao lado da academia, entre a academia, treino e o Instituto Pequeno Planeta. O nosso telefone é o 9-8453-2009. Tem vaga lá ainda? Tem, tem. Pode ir lá. Sempre dá um jeitinho. Sempre. Nós atendemos também na AMA. Nós temos um profissional nosso que está lá dentro da AMA fazendo esse trabalho da psicomotricidade também sobre minha supervisão. Falar em AMA quando vocês precisarem, já vieram outras vezes, mas pode contar com o programa da Tamires também para isso. Eu gosto de mostrar os profissionais e também locais onde vocês podem estar levando os seus filhos para um tratamento e ter uma vivência diferente com o seu filho. Que é muito gostoso. Ver ele progredir a cada dia. Com certeza. Isso é muito bom. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Estamos à disposição. Que Deus te abençoe. Amém. E sucesso para você. Obrigado. E eu tenho certeza que é um sucesso e que Deus já colocou a mão e está aí ajudando muitas crianças, ajudando muitos pais, né? Principalmente as crianças. E os pais é dedicação. E o programa da Tamires fica por aqui. Deixo meu beijo, meu abraço. Muito obrigada pelo carinho de vocês sempre. Até mais com mais novidades. Tchau, tchau. Tchau, tchau.